Então, Rato, Alê. É, o Tyson, pra mim, ele vem pra ser destaque do time, né? Embora tenha uma diferença de salário que ele ganha hoje no Internacional e que o Cruzeiro tá disposto a pagar como teto, mas ele não teve, verdade, uma boa temporada no Internacional, mas é um bom jogador. Se machucou, teve problemas pessoais e tal, mas eu acredito no Tyson. O Rato fez uma boa temporada, vai lembrar que o Dragão, embora tenha caído pra Série B, ele jogou partidas decisivas, né, da Sul-Americana e da Copa do Brasil e o Elton Rato ajudou bastante, jogador mais experiente, 30 anos, e o Dudu, 25 anos, fez um bom campeonato, jogador revelado pelo Internacional de Porto Alegre, né? Passou pela base do Figueirense também. Aí eu acho que é mais pra compor, mas o Rato acho que vem pra ajudar e o Tyson vem pra fazer a diferença. Você acha que existe alguma possibilidade desses dois jogadores não serem jogadores pedidos pelo Pessolano, ou eles veem o que o Pessolano pediu? Eu acho que o Pessolano avaliou, né, ele deu uma olhada nos caras, sim, e... porque assim, o cara manda uma lista, o Urção, com várias possibilidades. Talvez esses não estejam entre os primeiros ali da lista do Pessolano, mas certamente tá no bolo. Então, o técnico do Cabuloso certamente olhou com carinho pra esses nomes. E aí E aí